Nada do universo é seu, tudo é emprestado Nada do universo é seu, tudo é emprestado Até o seu amor eterno Nada do universo é seu, tudo é emprestado Nada do universo é seu, tudo é emprestado Até o seu ódio e louco Nada do universo é seu, tudo é emprestado Nada do universo é seu, tudo é emprestado Até o seu ódio e louco 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 Até o seu ódio e louco